Foi daqui que ela te empurrou? Foi daqui, ó. Ela tava pedindo pra me descer, falava, desce, desce. Olha aí, tão de mosquito, cara. Aí, do nada, me empurrou. E eu senti me empurrando, sabe? No que eu caí lá, eu olhei pra cima e ela tava aqui, cara, me olhando. Tiago, e o túmulo não é por aqui que vai? Então, não sei, acho que ela vai ter que descer aqui. Tem assim. Tem alguém aí? Vocês estão me quebrar galho? Tô. Pode ser bicho, hein? Tem alguém aí? Fala, guerreiros. Tiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na menina envenenada. Hoje, a gente vai no túmulo dela e vai tentar fazer um ritual, certo, Thaís? Isso mesmo. Vamos colocar sal lá, acender a vela e pedir pra ela ficar aqui. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai passar o K2, qualquer coisa, Thaís, pra ver se a presença dela tá aqui e depois do ritual, pra gente ter certeza. Então, a gente vai tentar fazer o ritual pra ver se ela volta pra esse local, né, Tiago? E sai lá de casa. Pra quem não tá entendendo, a gente vinha nesse local aqui, né, Tiago? E esse espírito da menina nos acompanhou e ela me chama de mãe. Ela tá ali em casa, né, Thaís? Isso. Então, a gente já tentou fazer ritual lá. Tinha dois espíritos. Um conseguiu se libertar, né, Tiago? Seguiu o seu caminho e o outro, que é a menina, continua lá. E a gente, com a ajuda do mentor, do padre e do pastor, eles nos orientaram a fazer esse ritual aqui, se a gente achasse o túmulo. E a gente achou. Então, hoje a gente veio durante a madrugada, né, que é o horário que o pessoal falou pra gente fazer o ritual. Isso. E a gente tá aqui pra ver se faz esse ritual. Seguinte, eu vou deixar uma playlist na descrição aí, se vocês quiserem saber a história certa, o que tá acontecendo, assiste todos os vídeos, porque o negócio tá complicado sobre essa história, né, Thaís? Sim. Então, eu não lembro pra onde que era o túmulo, mas vamos ter que meio que achar de novo. Eu duro que de noite aí vai ser difícil, hein? Eu lembro que era mais ou menos pra cá, assim, ó. Então, nós já rodeou pra lá, não era. Então, é pra cá. Então, vai ser mais fácil da gente achar. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra gente bater os 200 mil inscritos ainda esse ano. Se a gente bater 200 mil inscritos ainda esse ano, eu vou fazer um sorteio de 500 reais no Pix pra vocês. Vou fazer esse sorteio ou um de 500 ou dois de 250. Ainda a gente estamos vendo. Mas a gente vai sortear 500 reais. Então, compartilha o vídeo, ajuda o canal a bater os 200 mil inscritos. Deixa bastante comentário. Você aí mesmo, deixa 3, 5 comentários. Quanto mais comentário tiver, mais o vídeo vai ser recomendado. E mais rápido a gente bate os 200 mil inscritos. Então, compartilha bastante aí, galera. E bora pra mais uma história de terror. Ó, então aqui, uma vez o Thiago foi empurrado, né, Thiago? Isso. Cai bem aqui, cara. Aí na hora que você chegou lá embaixo e olhou pra cima, ela tava aqui. Ela tava aqui, onde você tá? Isso. Eu acho que foi até por aqui que caiu, ó. Tá vendo o tamanho amassado? Tá, isso aqui tem que descer meio rápido, hein? Tem que ser de uma vez, hein? Opa. Eu escutei barulho de galho quebrando, cara. Então, pode ser bicho também, essa floresta aqui. Pessoal, eu já tô com o sal ungido aqui. O Thiago tá com as velas no bolso. Isso. Assim que a gente chegar, achar o cúmulo, a gente já... O Thiago tá com as velas no bolso. O bambuzal é pra lá, certo? Uhum. Então, é pra cá que a gente tem que ir. Tá isso, aqui, ó. Vem junto, tá? Tô indo, tô atrás de você. Se você passar mal, você me avisa, hein? Não tem trilha ali, não, né? Não. Eu acho que era por aqui, ó. Não tem como pode sair, Thiago. Alguém veio aqui, tá vendo? Sim. Cobra, não dá pra pra sair esse copinho. Tá difícil, Thiago. Cobra aí, hein? Peraí, vamos. Tá, sim. Vem. Eu acho que é por aqui, cara. Eu acho que é por aqui, cara. Eu acho que é por aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó lá, com a luz, ó. Escuta. O Thiago tá quebrando o galho. Você escutou o barulho que fez ali? Escuta aí, Thiago. Caraca, que medo. Ué, Thaís. Será que vieram aqui? Parece que não tava assim. Eu tinha abrido um pouco, lembra, mas... Ah, foi verdade. Porque a gente tirou a foto. Tem aranha? Seguinte, eu vou... Escuta. Eu vou passar o K2 e vamos ver se tem presença, Thaís. Tá. Se tiver alguma presença aqui sobrenatural, se a menina é envenenada, ela... Foi isso. Se a menina, ela estiver aqui, toque aqui nesse aparelho. Tem algum espírito aqui? Por favor, chega aqui perto desse aparelho aqui na minha mão. Nada. Nada, Thaís. O espírito dela não tá aqui mesmo, não, cara. Ó. Nada, mano. Ei, tem alguém aí? Se for algum espírito, chega aqui perto do meu aparelho. Bicho. Eles vão fazer o ritual e a oração, ver se a gente consegue trazer ela pra cá. Aí depois a gente passa o K2, pra ver se deu certo. Você vai lá ou eu vou? Pode ir lá, eu vou filmando aqui. Tem aranha, você ilumina bem aqui, Braminha. Tá. Faz um círculo. Ilumina aqui, Braminha. Faz um círculo. Não volta da cruz? Não, pode ser na frente. Uma bolinha de círculo com sal, pra poder apanhar a vela dentro. Faz bem fechadinho, isso. Tá bom. Aqui, ó. Faz uma oração, tirado. Isso. Faz a oração lá que foi passado, tá, Thaís? É, 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 é. ... Fiz aquela oração? Fiz. Vamos esperar um pouquinho e a gente passa o K2 para vir. Já estou sentindo. Menina, é para você ficar aqui. Esse é sua casa, esse é seu local. Você pediu para a gente encontrar seu túmulo, a gente já encontrou. O que? Está passando mal? Está passando mal? Quer ir embora? Quer ir embora, Thais? Está passando mal? Eu precisava ver se deu certo, cara. Consegue segurar um pouco? Tem alguma presença aqui? Menina, você está aqui? Jesus amado, Thais não deu certo não, cara. Ela não está aqui. Por que eu estou sentindo isso, Thiago? Sobe, vamos embora. Estou sentindo calor aqui, estou sentindo. Thiago, aqui não tem saída, tem? Acho que tem. Aqui, Thais, olha aqui. Vai na frente. Você não está bem? O que você sentiu? Me deu fraqueza. Caramba. Parece que não estava no meu corpo, velho. Me deu fraqueza. Será que você está carregado, Thais? Tem algum espírito aqui? Chega aqui perto dessa parede da minha mão. Menina, pelo amor de Deus, volta para esse local. Meu Deus do céu. Eu achei que nós era amiga, né, Thiago? Então, cara. Mas ela é um espírito obsessor, Thais. Ô, Thiago. Oi. Será que nós não achamos o boneco dela? Para tentar fazer um ritual, velho? Aquele que nós trouxemos para ela? Aquele ou aquele outro que a gente encontrou dela. Como que a gente vai encontrar isso aí, cara? Aquele dia não veio de dia. Não achou nada. Se encontrasse aquilo lá, era fácil, Thais. Era melhor. Bom dia, senhor. Bom dia, menina. Quero tentar ouvir uma tradestria para eu fazer um ritual para você. Me ajuda. Opa. Tem algum espírito aqui? Chega aqui perto desse aparelho da minha mão. Thiago, ela já apareceu aqui para mim, né? Da onde? Foi aí que ela mandou você me dar aquele susto aquela vez. Tem algum espírito aqui? O que foi? O que foi? Não chora. Não chora. Vai dar certo. Aquela vez estava a vela aqui, né? Thaís, olha aqui Ai, o boneco Graças a Deus Graças a Deus Vamos ver se está carregado, se ela está aqui nesse boneco Aquele dia não estava, cara Graças a Deus Se tiver algum espírito Se a menina estiver aqui Chegue perto desse aparelho, chegue perto do boneco Thaís não está carregado Meu Deus, não deu certo o que nós fez, Tiago? Não deu certo, mas eu sei o que fazer A senhora vai ter que levar isso embora e prender ela com esse urso Eu vou levar isso daqui Eu vou levar isso daqui que é um pertence dela E lá em casa No horário que eles falaram pra gente A gente vai fazer o ritual que eles falaram Se a gente achasse alguma coisa deles Vamos chegar lá em casa e fazer esse ritual ainda hoje Vai dar tempo Pessoal, agora deve ser por volta de umas 3 e meia Mais ou menos, né Tiago? E até as 5 horas da manhã dá pra gente fazer o horário O ritual Vamos embora Agora Galera, a gente vai nessa Rezem por nós aí Que vai dar certo Graças a Deus achamos alguma coisa aqui Eu achei, Tiago Que o ritual ali do túmulo já daria certo Eu também achei, cara Apesar que O ritual que a gente fez em casa Foi bem mais pesado Sim E nós não conseguimos libertar ela Na hora que eles passaram pra gente fazer aqui O sal grosso e a velha e a oração Eu não achei Não botei muita fé Mas eu falei, é no túmulo dela, né? Sim Então pode ser Mas você viu que nem carregado, não tá? Pessoal, a gente vai levar isso daqui Com muita fé a gente vai fazer o ritual E a gente vai trazer ela pra esse boneco E a gente vai devolver esse boneco aqui junto com o túmulo A gente vai tentar prender ela dentro desse boneco, galera Se Deus quiser vai dar certo É isso aí Bastante de vocês falou isso pra gente Sim Bastante E o mentor, o pastor E o padre também falou Que se a gente conseguisse um pertence Fazesse o ritual e as orações No objeto A gente conseguia fazer a libertação Então a gente vai com muita fé É isso aí Agora vai dar certo Se Deus quiser Rezem por nós aí, galera Tamo junto É nóis Falou Fui Fui